Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Olha só, tenho aqui um notebook, o Lenovo IdeaPad S145 com processador Intel i3 da oitava geração. Esse notebook aqui eu fiz um negócio com um cara no LX, eu tinha anunciado uma placa de vídeos Otaque Game RTX 2060 de 6GB, pouquíssima utilizada, e aí eu tinha anunciado por 999 reais, aí o cara me chamou para fazer uma troca no notebook, eu queria, eu estava realmente querendo fazer uma troca em algum notebook, se eu achasse a oportunidade, dependendo do notebook, e me interessei porque ele me mandou fotos do notebook, vi que ele não tem nenhuma marca de uso, as conexões aqui, tudo funcionando perfeitamente, a bateria durando cerca de 4 horas fora da tomada, no uso ali contínuo, digitação, navegação de internet, sabe, estudos, pesquisas, essas coisas, mas o que mais me chamou atenção é porque apesar de não ter nenhum arranhãozinho, nenhuma marca de uso, ele ainda tinha feito um upgrade, porque esse notebook aqui é vendido no mercado livre, na Amazon Brasil, em várias outras lojas online, inclusive a gente vai deixar links de compra desse produto aqui, caso vocês se interessem. Ele é vendido nessas lojas que a gente mencionou com 4GB de memória RAM, e o cara fez upgrade para 20GB de memória RAM, inclusive esse processador aí, o processador equipado nele, o Intel i3 da oitava geração, modelo 8130U, ele tem uma capacidade máxima de suportar até 20GB de memória RAM, então ele fez esse upgrade, manteve o SSD NVMe de 256GB, adicionou mais um HD de 1TB, somente para adicionar, guardar arquivos, né, porque a memória HD é muito lenta, então não serve para instalar o sistema operacional, então ela pode ficar ali reservada somente para guardar arquivos. Então, eu me interessei porque ele fez o upgrade nesse notebook, e na verdade esse notebook no mercado está custando, usado do jeito que ele está aqui com essas configurações, até uns R$1.500, R$1.600. A minha placa de vídeo eu tinha anunciado por R$999, porém, ela no mercado, usada do jeito que estava, custaria até R$1.500. Eu só vendi mais barato assim, só anunciei mais barato para vender mais rapidamente, mas uma nova chega a custar R$2.000, R$2.500. Podem pesquisar aí no Mercado Livre, que tem vários anúncios aí, dessa mesma placa de vídeo, RTX, Zotac Game, 2060 de 6GB, custando R$2.000, R$2.500. Então, eu acho que valeu muito a pena, porque ainda está aqui rodando Windows 11, eu testei, né, alguns jogos, mas o foco do notebook é para um uso mais, um pouco mais pesado, mas não para jogar jogos pesados. Por exemplo, a loja da Microsoft aqui tem alguns jogos disponibilizados da Gameloft. Então, baixei da loja da Microsoft Mordercombat 5 Blackout, é Blackout, eu acho que é essa a versão, Overkill. E baixei também Asphalt 9, que também tem disponível na loja de aplicativos da Microsoft para computadores com Windows. Então, rodou belezinha aqui, para mim é mais do que o suficiente para fazer trabalhos, estudos, pesquisas. Esse é o tipo de notebook que você, na verdade, você que vai fazer esse tipo de atividade, não precisa de um notebook melhor que isso aqui, não precisa pagar em um notebook de R$3.000 para fazer atividades básicas, porque, na verdade, se você tiver um notebook o mais básico que seja, mesmo com processador Celeron, esses últimos lançados aí pela Intel, se ele tiver um SSD com memória rápida, se ele tiver uma boa quantidade de memória RAM, pelo menos 8 GB de memória RAM, ele vai funcionar perfeitamente bem. O problema dos notebooks antigamente era a memória HD, muito lenta a leitura da memória, então, com o tempo, os notebooks apresentavam uma certa lentidão, que era péssimo. Agora não, a situação melhorou. Vieram os SSD aí com conexão SATA, agora já mais atual ainda o modelo de SSD NVMe, que é ainda mais rápido e ocupa menos espaço. Foi o que foi adicionado aqui nesse notebook. Então, eu acho que eu fiz um bom negócio. Coloquei a venda no meu Instagram, porque, para quem não sabe, todos os produtos que a gente recebe aqui, faz vídeos no YouTube, a gente coloca a venda depois lá no meu Instagram. Então, o meu Instagram, inclusive, é aberto, que se vocês quiserem tirar dúvidas sobre notebooks e celulares, principalmente, pode entrar lá, me mandar mensagens no direct, que eu vou te responder muito prontamente. Agora, sendo sincero para vocês, o único ponto fraco desse notebook é a tela HD, que, para quem vai fazer estudos, pesquisas, somente digitação, trabalhos da faculdade, não vai fazer a menor diferença. O ponto aqui é que esse notebook não é para usuário hard, porque tela de resolução HD deixa muito a desejar. Para mim, o único ponto fraco desse notebook aqui é isso. Mas, dependendo do que você vai fazer com o notebook, isso não é um ponto fraco, porque não vai fazer diferença para você. Esqueci até de mencionar que ele tem uma placa gráfica, Intel UHD Graphics 620. Bom, outro ponto aqui, rodando o Windows 11. Ele vem de fábrica com o Windows 11, mas se você quer rodar jogos mesmo, principalmente jogos baixados na Steam, mesmo que seja com a qualidade gráfica no baixo, no mínimo, você vai precisar fazer o downgrade para o Windows 10, porque o Windows 10 tem uma melhor compatibilidade com gráficos para esses jogos, ou com gráficos não, com drives para esses jogos. Eu instalei aqui Resident Evil 4, ficou super lento, até mesmo na qualidade baixa. E como eu já tinha feito teste em outros notebooks com o Windows 11, eu percebi que o problema é a versão do Windows. E eu tive que voltar para o Windows 10 para rodar esses jogos para testar. Está com o Windows 11 novamente aqui, porque para quem eu vou vender, talvez não faça diferença, talvez não jogue muito. Então, quem vai comprar o notebook, se quiser, pode retroceder também, pode fazer o downgrade para o Windows 10, para que esses jogos tenham um melhor comportamento rodando no equipamento. Deixa eu mostrar para vocês também as conexões desse notebook. Ele tem aqui na lateral esquerda as conexões para carregamento, a fonte de carregamento, o HDMI, três portas USB tipo A, uma é 2.0 e duas é 3.2. Do outro lado, na aba direita do notebook, você tem aqui o leitor de cartão de memória, conexão para fone de ouvido, inclusive esse leitor de cartão de memória é 3 ou 4 em 1. Por exemplo, se você quer fazer leitura de um cartão de memória que se coloca em celular, micro SD, por exemplo, é só colocar num adaptador aqui e fazer a leitura. Você precisa inserir um micro SD card para fazer a leitura e pronto. Tudo funciona direitinho. Vocês estão vendo aqui na tampa dele, o logotipo da Lenovo. Nessa parte frontal, os dois alto-falantes, que a qualidade não é tão extraordinária, até porque esse é um notebook de entrada, não é nem considerado um intermediário. Vou só reproduzir uma música aqui para vocês terem uma noção da qualidade de áudio. Olha só. É só um alto-falante ok, porque fidelidade sonora não tem. Peso, graves, nada disso. Ah sim, deixa eu falar sobre o peso desse notebook aqui. Ele pesa aproximadamente 1,8 kg, de acordo com as especificações disponibilizadas no próprio site da Lenovo. Ok? Vou mostrar para vocês também o carregador original dele. Esse aí é a fonte de carregamento. Os notebooks agora estão vindo com carregadores mais implores, não com aquela fonte gigantesca, que você precisava plugar um no outro. Esse tipo de fonte aqui ocupa menos espaço. É só enrolar aqui. Tudo de uma vez. Parece mesmo um carregador de carga rápida de um smartphone em topo de linha que a gente compra aí no mercado. Enrolou aqui. Já era. E pronto. Está guardadinho aqui. Bom pessoal, então é isso. Qualquer outra dúvida, deixa na seção dos comentários. Voltando a dizer que a gente vai deixar links de compra desse notebook e de outros que a gente recomenda aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Beleza? Qualquer dúvida, deixa na seção dos comentários para ajudar no engajamento desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.